E aí estilo do funk, a mina não aguenta não caralho, deve tá ouvindo isso aí tudo mijando a guaraná, não tô te entendendo Putaria animal, putaria animal, o baile que tá pegando é o baile da 17 então Kiká, Kiká, Kiká na bica do Jack, Kiká, Kiká na bica do Jack O UIC passa a visão, ela se amarra no seu valor Kiká, Kiká, Kiká no paus do cavalo Kiká, kiká, kiká no pau dos cavalos O wig manda a visão, ela se amar no seu falo Kiká, kiká, kiká no pau dos cavalos É o neném e o magrão e nóis te pega no saleto Kiká, kiká, no pau dos jumentos Kiká, kiká, no pau dos jumentos É o neném e o magrão e nóis te pega no saleto Kiká, kiká, kiká no pau dos jumentos Kiká, kiká, kiká no pau dos jumentos No baile lá da São Rafa o bonde te pega de quatro Kiká, 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 kiká no pau dos macaco Kiká, 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 kiká no pau dos macaco Kiká, 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 kiká no pau dos macaco É que o PP da VS come várias doelho Kiká, kiká, kiká no pau dos gorila Kiká, 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 kiká no pau dos gorila Kiká, kiká, kiká na tromba dele Levante Kiká, kiká na tromba dele Levante Tu pode colar com nós Kiká, kiká, kiká no jacaré da laporte Tu pode colar com nós Kiká, 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 kiká no jacaré da laporte Kiká, 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 kiká na tromba dele Kiká, kiká, kiká no pau dos rinos Kiká, kiká, kiká no pau dos rinos Kiká, kiká, kiká no pau dos macaco Vas piranha do batalão Não deixa de quatro e pus cabelo Kiká, 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 vai Kiká no pau dos cabelo Kiká, 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 vai Kiká no pau dos cabelo É o MC chapô E o bagulho tá louco Vai, kiká, kiká Kiká no pau dos cachorro Kiká, 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 senta no pau dos cachorro Vai, kiká, 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 kiká no pau dos cachorro Se tem baile na secão Ela senta e se acaba Kiká, 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 kiká no pau da girafa Kiká, 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 kiká no pau da girafa Aqui é o Will do paraíso E as piranha se derrete Kiká, kiká, no pau dos dinossauro rec Kiká, kiká, no pau dos dinossauro rec Esse é o Vitor Veká Não deixa a bobeira, não Kiká, kiká, kiká no pau do leão E aí, estilo do funk? Já ia esquecendo a vinheta, hein? Vagabundo! Vai! Vai! Vai!